Música Lembrem-se sempre de dar likes aqui neste vídeo e nos outros também no nosso canal, de se inscreverem no canal, de ativarem o sininho para receber as novidades, de deixarem o comentário, que é muito importante, gosto muito dos comentários que vocês fazem aqui, e compartilhar os nossos vídeos também é importante, principalmente o link dos vídeos para que as pessoas conheçam o nosso canal. O objetivo aqui do nosso programa Mergulho nas Notícias é o de irmos para trás daquilo que aparece nos noticiários, tanto de TV, de rádio, das redes sociais, WhatsApp, grupos, etc. E fazermos as conexões entre os diversos fatos e descobrimos o que move os fatos aqui e quais as consequências para as nossas vidas. Por isso é preciso mergulhar, é preciso ir além daquilo que aparece, daquilo que vemos, daquilo que nos faz regalar os olhos, a engrossar as veias do pescoço, quando nos indignamos, nos assustamos com alguma coisa que vemos, o mergulho nos propiciará que enxerguemos melhor aquilo que vemos, aquilo que lemos, aquilo que nos vem mandado por outras pessoas. Neste nosso mergulho de hoje, nós veremos uma pesquisa que Erick Santos fez rapidamente dos discursos de Jair Bolsonaro nos tempos em que foi deputado. E o quanto ele mostrou de maldade, de ódio nos discursos dele contra os pobres, contra as mães que dão à luz sem nenhuma proteção, contra as crianças empobrecidas, contra os indígenas, enfim, contra os mais abandonados da nossa sociedade. Esses discursos mostram o mal em pessoa em Jair Bolsonaro. Esse que disputa as eleições agora no segundo turno e que assusta com a possibilidade de se reeleger. Prestemos atenção no que se diz a partir da pesquisa de Erick Santos sobre os discursos, o conteúdo dos discursos, os textos resumidos dos discursos de Jair Bolsonaro, que mostram exatamente como ele é hoje. Aquele debochado, aquele cruel, aquele que sente prazer nas desgraças sociais, desgraças dos pobres principalmente. Prestemos atenção, porque ali está a foto de um tirano, de um fascista, que quer uma raça pura contra os pobres sem direito a viver para ele. E depois, logo a seguir, vejamos as reações preocupadas da senadora Simone Tebbit, cujas preocupações devem ser as de todos nós, com o risco deste homem e o seu projeto de governo, de sociedade, seu projeto econômico, ser vitorioso nas urnas. Seria uma desgraça para o nosso país e um desmantelamento do mínimo de dignidade em grande parte da população. O tweet que todos deveriam ver. Esse cara aqui chamado Eric pesquisou discursos do Bolsonaro enquanto ele era deputado. Pesquisei os discursos de Jair Bolsonaro na Câmara durante seus 28 anos como deputado e como era de se esperar, encontrei coisas bizarras. Bora ver essa bizarrice juntos? E essa aqui foi a fonte de pesquisa dele. O primeiro tema é o controle de natalidade. Bora ver alguns exemplos do que ele falou. Devemos adotar urgentemente uma rígida política de controle da natalidade. Não podemos mais fazer discursos, cobrando recursos e meios do governo para atender a esses miseráveis que proliferam cada vez mais. Calma que fica pior. Bolsonaro já apoiou o uso da pílula do aborto para controle da natalidade. Senhor presidente, solicito que mande transcrever matéria publicada no jornal Folha de São Paulo sobre o início do uso da pílula de aborto na China. E ele sempre culpava os mais pobres. Temos que enfrentar essa questão. Quem não tem recursos continua parindo, fazendo cada vez mais filhos, de forma inconsequente, o que gera violência. Não temos como educar essa molecada. Para Jair, crianças pobres não deveriam ter acesso à educação. Imagina-se que se trata de filhos não planejados, de mães pobres. Crianças que basicamente irão às escolas não para aprender, mas para comer. Antes da educação, uma seleção. Vocês têm noção do absurdo que é isso? Não é o nome daquele cara que pregava eugenia social e racial mesmo? Esqueci. E tem mais. Não adianta nem falar em educação, porque a maioria do povo não está preparada para receber educação e não vai se educar. Só o controle da natalidade poderá nos salvar do caos. Sobre os povos indígenas, o que será que ele falou? Em 98, sobre demarcações, Jair disse, a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema em seu país. Ainda é sobre as medidas de controle da natalidade. A ideia só não deslanchou ainda pelo temor às reações da igreja católica, que, diga-se de passagem, é uma das grandes responsáveis pela miséria que se espalha em nosso meio. Xingar o Papa, cardeais, nunca foi um problema para ele. Tem muito mais coisas para mostrar, mas não vai dar tempo nesse vídeo. O que foi que aconteceu de errado na sociedade brasileira que nós não vimos e que permitiu com que o bolsonarismo ficasse maior do que Bolsonaro, é assim que foi assim com o fascismo, com o nazismo, a gente sabe. Mas no caso do bolsonarismo, muito rapidamente, ele conseguiu encontrar nas redes sociais um megafone, através de fake news, conseguiu multiplicar a sua voz, torpe, equivocada, mesquinha, e me preocupa muito, porque mais quatro anos de Bolsonaro significaria mudar a alma e o caráter do povo brasileiro. Uma geração, oito anos sendo contaminada por um presidente que não dá exemplo, que usa palavras chulas, que mente descaradamente, que agride as minorias, que não tem respeito por quem pensa diferente. Eu não estou aqui como senadora, eu não estou aqui como ex-candidata à presidência da República. Estou aqui como mulher, estou aqui como mãe, eu estou aqui como brasileira. Nós não podemos fracassar pelo bem dos nossos filhos. Lemos muito e ouvimos falar muito, até mesmo na mídia colonizada, a mídia comercial, as notícias sobre os assédios morais nos trabalhos, com empresários absolutamente desonrados, desonestos, truculentos, tiranos, ditadores, que perseguem os seus trabalhadores e trabalhadoras, ameaçando-os, ameaçando-as de demissão, caso votarem em Lula e não em Bolsonaro. Empresários poderosíssimos, donos de indústrias de produtos, de quinquilharias, que superlotam os submercados por aí, dando enormes retornos no acúmulo de riquezas, de lucros, desses poderosos, que agora resolvem despejar dinheiro na campanha de Jair Bolsonaro. Mas são os mesmos que ameaçam os trabalhadores e trabalhadoras. E uma coisa absolutamente terrorista que ocorre agora, como nunca ocorreu em campanhas eleitorais, de trabalhadores e trabalhadoras sendo tão ameaçados, mais do que talvez durante o tempo do voto ao cabresto, quando as pessoas tinham os votos cortados ao meio e tinham que prestar contas de quem votar, em quem votar, prestar contas para o seu chefe, para os seus capitães do mato, para os seus patrões, que controlavam os votos que não eram secretos, eram investigados, eram espionados. E agora eles chegam ao ponto de pedir que fotografem as urnas, fotografem os números que serão digitados agora no dia 30, segundo turno. Esses são os mesmos empresários do terror, são os mesmos empresários que oferecem a Bolsonaro dar oportunidade de se eleger para servir aos interesses do mercado, da mera trocacia, do desemprego, do aumento dos lucros, dos ricos e poderosos. É isso que está por detrás desta perseguição ao direito dos trabalhadores e trabalhadoras de escolherem quem votarão. Ao direito democrático, ao direito cidadão, ao direito ético, ao direito moral de escolher um caminho que lhes interesse, que interesse à classe trabalhadora, que interesse àqueles que produzem, aqueles que, de fato, trabalham e geram riqueza em nosso país, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. Isto explica por que Bolsonaro ainda é apreciado e é defendido por esta casta, por este balaio de bandidos que ainda perseguem o nosso país. São eles que ameaçam, eles que estão por detrás de Jair Bolsonaro e por detrás das denúncias sobre o projeto econômico de Paulo Guedes para o ano que vem, caso essa desgraça da eleição de Bolsonaro ocorra. Vejamos isso, vejamos isso, isto é realidade. Se você usa um desses produtos aqui, preste atenção no que eu vou lhe dizer. A família dona da IP está à beira de ter um troço com a liderança de Lula nessas eleições. Por isso, ela resolveu doar um milhão de reais para a campanha de Bolsonaro. Somente esse daí, o Jorge Eduardo Beira doou 500 mil reais. E para não dizer que é fake, toma aí o site do TSE. Os outros dois da família IP, o Valdir Beira Júnior. Fazendo isso, nós vamos deixar um mundo melhor. E para tanto, a fonte de financiamento acaba sendo o próprio negócio. E a Ana Maria Braga, quer dizer, Ana Maria Beira. Não, esse daí é bolsonarista também, mas não tem nada a ver com o assunto. Doaram 250 mil reais cada. Não que isso seja irregular, mas é desumano apoiar um candidato que tem feito tanto estrago com trabalhadores e trabalhadoras, inclusive trabalhadores da IP. E eu, quando escolhi uma marca de produto no supermercado para limpeza, eu preferi IP, porque tem uma fábrica aqui na região metropolitana de Salvador. E eu fazendo isso, eu achava que eu estava ajudando a fábrica porque os trabalhadores são meus conterrâneos, minhas conterrâneas. Mas não, o dinheiro que eu estava deixando no supermercado estava indo para essa família beira para eles financiarem a destruição do trabalhador. Outro dia, um tal de Rui Altenburg, dono da maior fabricante de travesseiros da América Latina, parou a produção antes do primeiro turno, reuniu seus empregados para ameaçá-los dizendo que se Bolsonaro não ganhasse, eles iriam perder o emprego. Agora me diga, como uma empresa que fatura 360 milhões de reais por ano poderia falir por causa da mudança de um presidente. O outro, o Fábio Augusto Boca Santa, esse rapaz aí segurando nem ele sabe o que, mandou um comunicado a seus fornecedores dizendo que se Lula ganhasse, ia cortar os negócios. Claro que Fábio era só o Boca de Ferro, né? Ele falava em nome de seu chefe. Esse aí, Gilson Treme alguma coisa, que pegou o salário dele, coitado, e doou 350 mil reais a Bolsonaro e outros 300 mil a Lorenzetti, o Onix Lorenzetti. Então, juntemos todas as coisas, façamos a relação entre elas e entendamos que por detrás destas notícias se move em tsunami, em tsunami em ondas gigantescas, o mal capitalista, o mal neoliberal, o mal fascista que visa destruir esse país para fazê-lo um paraíso de poderosos e ricos cada vez mais ricos, quando amplos setores da sociedade brasileira, inclusive setores do empresariado nacional, da indústria, do comércio, do agronegócio, aderem a um movimento que se faz através de Lula e esses outros setores perseguem o país amparando o que há de pior que essa candidatura representada por Jair Bolsonaro. Pensemos nisso, repartamos, compartilhamos este vídeo para que nós possamos nos ajudar uns aos outros neste mergulho para enxergarmos o que se move por debaixo e por detrás destas águas terríveis e cruéis que nos ameaçam. Abraços proféticos e revolucionários. e aí e aí e aí e aí e aí e aí